Você tem alguma responsabilidade para o PCC ganhar tantas fortes? Isso é um assunto do governo do estado de São Paulo? Era bom ouvir as autoridades do governo do estado. Obrigado. Tchau, tchau. Bye, bye. Eu, se eu soubesse que era isso, eu não tinha dado a entrevista. Porque eu não tenho o menor sentido. Isso é um assunto com o governo do estado de São Paulo. Não, mas eles estão ouvindo o PCC. A segurança não tem. A reportagem que afirma que o governo paulista fez acordo com uma facção criminosa. Segundo a reportagem, o jornal O Estado de São Paulo conseguiu depoimento de um dos participantes do encontro, o delegado Luiz Ramos Cavalcante.